Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como uma coça, anseia pura, assim tenho sede, como terra seca, é minha alma, preciso de ti. Todo o povo cantando agora bem forte, distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena desistir. Escuta meu amor, mas que o ar eu destino, preciso de ti. Todo o mundo cantando, distante de ti, Senhor, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena desistir. Escuta meu amor, mas que o ar eu destino, preciso de ti. Não posso esquecer, não posso esquecer, o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai, como um pai, se comparece dos filhos, assim tu me amas. Me amas, afasta as minhas transgressões, preciso de ti, preciso de ti. Levante as minhas transgressões, levante as mãos. Levante as mãos para Deus e cante agora, distante de ti, Senhor, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena desistir. Escuta meu amor, escuta meu amor, escolta meu amor, escuta meu amor, escuta meu amor, não posso morrer. Amém. Amém. Só vocês cantando agora, distante de ti, Senhor. Não posso me ver. Não vale a pena insistir. Escuta o meu clamor. Mas que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Oh, meu pai, assim que nós precisamos do Senhor.